Infelizmente a Avon tá desagradando muito, né, tirando esses perfumes, mas eles não tão esquecendo de fazer novos perfumes como essa maravilha que lançou agora, que eu vim fazer a resenha pra vocês. Gente, hoje eu vim fazer a resenha do Far Away Endless Sun, foi o último Far Away lançado, você sabe que essa linha Far Away, ela é uma linha muito boa, os perfumes fixam muito bem, ela é uma linha que a perfumes amo e odeio, né, porque tem gente que adora o Far Away e usa há muitos anos, tem gente que detesta, tem gente que já gostou e não gostou, depois voltou a gostar como eu, e assim, é um perfume que faz sucesso, porque se não fizesse, não estaria há tantos anos assim na Avon, eu acredito que a linha Far Away muito provavelmente seja mais velha do que eu, né? Quão longe você pode ir? Far Away Endless Sun te convida a uma nova e glamourosa jornada para um lugar onde você pode escapar e deixar seu espírito voar. Uma combinação floral opulento, esqueci que é opulento, deslumbrante, frutas suculentas e cítricos cintilantes, tá? É Endless Sun, eu acho que é verão sem fim, sol sem fim, eu esqueci. Enfim. O frasco é muito bonito, ele remete a uma coisa mais fresca, assim, pelo menos assim, de todos os frascos da Far Away, né, que remete a uma coisa mais poderosa, mais invernal, esse daqui já remete mais a outono, não, é, é, primavera, verão, né, até outono mesmo, esse frasco, assim, pelo menos pra mim, laranjado, com esse douradinho aqui, ficou bem bonito. Essa tampa aqui meio salmão, gente, eu sou bem daltônica, tá? Então eu não sei muito, mas assim, pra mim tá meio salmão e meio laranjinho e tudo mais. E esse daqui é de 50ml, um frasco até grandinho pra ser 50ml, né, tá parecendo um frasco de 100ml, a gente tá se enganando com isso, mas é 50, tá? E isso é bem interessante. Gente, assim, cheirando no frasco, ele já tem um floral branco delicioso, bem gostoso mesmo, mas eu vou procurar aqui no fragrante pra ver se tem mais notas, né, porque geralmente na Avon eles falam, assim, as notas, mas não falam todas, tá? Já adianto pra vocês que ele não é um perfume super bomba, não é, a linha Far Away é uma linha mais bomba, mas esse Far Away Sunless Sun, Endless Sun, né, ele é um perfume... deixa eu te roubar esse ventilador pra ele ficar mais discreto aqui. Ele é mais fresco mesmo. O rifador dele é muito bom, ele sai com um cheiro bem gostoso, tipo floral branco com mimosa, com uma coisa meio laranja, meio gostoso assim, um frutal com flores brancas, tá? Mas nada muito enjoativo não, tá? Na saída tem pêssego e tangerina, eu sinto mais essa tangerina do que o pêssego, de nota de base tem pulpe, pulpe, que eu não sei o que que é, que é essa florzinha aqui que eu já vi ela em frascos de tampa da Kenzo, âmbar e baunilha, tá? Vanilla, no caso. Eu não sinto ele ambarado, eu sinto ele mais aberto, mais radiante mesmo. Algumas pessoas compararam ele com a Incandescense Enjoy, eu acho que vai na mesma linha, mas não parece, parece. Outras pessoas acharam parecido com Peônia e Apricote, da O Boticário, tá? E outros acharam parecido com o antigo Only Imagine, que é esse daqui da Avon, tá? Ele é um perfume que não é um perfume de outro mundo, não é um perfume difícil de usar, não é um perfume difícil de agradar. Ele é um perfume bem mais fácil mesmo, um perfume pro dia a dia. Eu não acredito que seja um perfume assinatura. Assinatura no que existe, tipo assim, de se usar todos os dias, sem trabalhar, alguma coisa assim, mas não é um perfume de outro mundo, tá? Ele vai muito na linha da Alice Vine, da Givenchy, do Narciso Rodrigues, porém um pouco menos amadeirado, mais floral. Ele é um perfume mais mulher, feminino. Não acho que homens podem usar, lógico, poder pode, né? Você usa o que você quiser, mas tô falando baseado em homens que não gostam de perfumes que puxam muito pro feminino, entre aspas. Então esse aqui eu acho que é um pouco mais feminino mesmo. É um perfume inebriante, alegre, feliz. Mas eu acho que a Avon tá aumentando muito os preços dos perfumes, então é bom você conhecer antes, pelo menos uma amostrinha, antes de comprar o frasco, ver se vai fixar bem na sua pele. Tô sendo bem honesta pra vocês, tá? Porque de toda a linha Far Away, esse daqui é um dos que menos fixou. Porém, pra mim, não foi uma má coisa, porque, por exemplo, dependendo do perfume, se exalar muito, fica grudando muito, me enjou um pouco. E esse daqui seria o caso desse perfume, tá? Ele, se ele fixasse muito bem na minha pele, não que ele some, ele não some, ele fica bem quente na pele após algumas horas. Mas se ele fixasse o dia todo, eu ia ficar enjoada com ele igual o Infinity. Porque o Infinity, gente, eu acho o cheiro dele gostoso, eu acho o cheiro dele bem feito, mas eu não consigo usar o Infinity, tá? E esse daqui eu já consigo usar, é um perfume mais fácil de usar, mas não um perfume de outro mundo. É um floral bem branco, tá? Puxa muito pro floral branco, com uma coisa meio de tangerina aí no meio. E uma coisinha que me lembra um pouquinho mimosa. Ele me lembrou até um pouquinho o Meliora, da Parfums de Marley. Mais ou menos esse estilo de perfumezinho, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se você já conheceu esse perfume, se você gostou, se você não gostou. E pra quem não sabe, provavelmente, pelo que estão dizendo, o Farway Infinity e o Glamour vão sair de linha. O Glamour eu não faço questão nenhuma porque eu não gosto. E o Infinity eu gosto, mas me dá tudo de cabeça, tá? Mas fiquem atentos aí pra vocês que são fãs desse perfume, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.